Então, hoje nós vamos ver o Sugar Rush Christmas, que como vocês sabem está quase aí o Natal. E eles lançaram uma série, deixa eu ver se é uma série, vai sair dia 29 de Novembro. E não se esqueça do rumo aos 30 mil seguidores. Se atingirmos o rumo aos 30 mil seguidores, vai ter um sorteio que vai ser aqui das contas da Netflix, que vai ser patrocinado pela Netflix também. Por isso, não se esqueça de subscrever e ir lá no Instagram com arroba Nuno Miguel Magalhães 2000 e 16. Por isso, vocês já sabem, não é? Bora para o vídeo. Vamos ver como é que é este trailer. Vamos lá. Oh, meu Deus. É que vai ser Christmas in-não. Basta não vai se mudar. Vamos lá. O que é que isso não vai se dar? Cante a cupcake, sweet and joel e bá-la, 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 bá-la. Five minutos left. Você é certo, agora? Ficou. Isso é muito bom. Vamos lá. Nós estamos indo para R$10,000. R$10,000. Eu quero dar o Jorge algo que o bom vão para. Vá. Vá. É hora de nos ver a luz do que nós somos. Ok, pelo que eu percebi, é tipo um Masterchef. Ah, mas nos Estados Unidos da América, pelo que percebi, e o Sugar Race Christmas é Masterchef Natal. Muito parecido, vai ser muito parecido com o Masterchef Natal. Por isso, vamos estar à espera. E vai ser muita diversão, muita comédia, e muitos risos. Faz parte, óbvio, da comédia. É isso aí. E por isso, quem quiser ver este filme, ou esta série, o que nos espera, não é? Não esqueça de se inscrever ao canal. Estamos indo rumo aos 30 mil seguidores. 30 mil. Os primeiros, se chegarmos rumo aos 30 mil, vou dar contas da Netflix de graça. Sem ter de pagar nada. Vocês não têm de pagar nada. Por isso, vamos oferecer Netflix de graça. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, fui.